Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Quando adoro A Ele me rendo Seu nome é Jesus Eu amo sim Eu amo sim Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Quando adoro A Ele me rendo Seu nome é Jesus Eu amo sim Seu nome é Jesus